A entrega do prêmio CNT de Jornalismo homenageou os vencedores de 2010 com uma grande festa em Brasília. O prêmio que chega a sua 17ª edição este ano foi marcado pela diversidade de regiões e temas abordados. É de Pernambuco a vencedora do grande prêmio. A jornalista Juliana Colares retratou a popularização das motos no Nordeste e suas consequências. A gente viajou todos os estados do Nordeste, 13 cidades, para poder ver como era essa situação, como a moto tinha sido inserida na região e como ela estava criando uma epidemia. Os médicos nos hospitais eram unânimes em dizer que era o grande problema de saúde pública do Nordeste. Na categoria Meio Ambiente, também de Pernambuco, Juliana de Melo falou das dificuldades dos ciclistas na cidade do Recife. Eu também pedalo e na dificuldade de substituir o carro pela bicicleta na capital pernambucana, surgiu a ideia de fazer um especial sobre isso. O roubo de carros foi o tema da reportagem vencedora na categoria televisão. Uma matéria que surgiu a partir de uma constatação, a facilidade e a rapidez dos ladrões na hora de levar um carro. Nossa produtora Mariana, ela chegou um dia na redação, a gente estava todo mundo conversando, discutindo séries e ela falou assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu ontem, uma amiga foi em casa e ela entrou na sala, conversou um pouquinho, ela falou assim, gente, vem aqui na varanda ver meu carro novo. Lá embaixo, na hora que chegou na varanda, ela olhou para baixo assim e falou assim, cadê meu carro? Uma reportagem sobre a principal rodovia litorânea do país, a BR-101, foi a vencedora na categoria impresso. A ideia da matéria surgiu por conta da proximidade das férias escolares, férias de verão. A ideia foi fazer inicialmente uma grande prestação de serviço de rodar a principal rota litorânea do Brasil, que é a BR-101. A gente deparou com crianças pedindo alimento na estrada e um pouco mais à frente, a costa do Sauípe, com hotéis luxuosos e milionários. Vidas empoeiradas, que conta a história de quem vive à espera do asfalto em Minas Gerais, foi a vencedora na categoria internet. A gente avaliou que ficaria muito rico se a gente jogasse no meio web, porque a gente poderia explorar com vídeo, com podcasts, nessa área multimídia, que é uma área que o jornal está investindo bastante. A denúncia de compra de carteiras de habilitação em Santa Catarina deu a Cid Martins o prêmio na categoria rádio. A gente faz matéria de investigação, de crimes e descobrimos falcatruas, crimes dentro do setor do meio de transporte. E acho que isso é mais interessante ganhar um prêmio como CNT. A foto premiada retratou o drama de milhares de pessoas que se comprimiam dentro e fora dos ônibus durante uma greve em Fortaleza. A foto é de Raimundo Nonato, que na festa de premiação foi representado por Rodrigo Carvalho. O prêmio CNT de jornalismo tem colaborado cada vez mais para a produção de matérias relevantes para a sociedade e já virou tradição entre os profissionais de imprensa. Quando tem uma matéria bacana na área de transporte, estrada, roubo de carro, roubo de carga, ou coisas boas também, né? Bons flagrantes. As pessoas já comentam, olha, essa aí dá para inscrever no prêmio CNT. Olha, dá para ganhar o CNT. Então já virou uma marca na área de transporte e acaba incentivando as pessoas a buscarem qualidade na produção jornalística nessa área de transporte.